A Santa Paz de Deus a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tributos de Louvor. Tudo bem com vocês? Espero que sim, com mim também está tudo bem, graças a Deus. Bora para mais um vídeo de carona comigo. Aqui eu dirijo conversando diretamente com vocês, vocês são o meu passageiro preferido. E lógico, com Deus no comando, com certeza o nosso dia será maravilhoso. Esse é mais um vídeo que pode trazer muita alegria para você, um vídeo que pode servir para toda a sua família. E bora lá então, né gente? Como vocês passaram a semana? A minha semana foi ótima, graças a Deus. Agora estou indo para o meu trabalho, né? A vida recomeça. Sempre depois da folga, a gente trabalhar é terrível, né? Não é fácil, não. É assim de deixar... Como fala? Deixar... Assim, hoje está um dia chuvoso. Se deixar isso tomar conta da gente, a gente não quer ir trabalhar, não. É, mas aí que está, né? Aí que a gente tem que fazer a diferença, como eu sempre falo, né? Não desanimar jamais, não se entregar para nenhuma dificuldade que se levantar, na verdade. Então tem que arregaçar as mangas e partir para cima. Não para briga. Partir para cima, trabalhar e enfim, fazer tudo o que dignifica o homem, na verdade. Então bora lá, gente. Gente, ontem foi um dia muito abençoado, graças a Deus. Foi um domingo em que... Todos os domingos, né? Nós voltamos para louvar a Deus. Para engrandecer a Deus. Todos os dias nós louvamos a Deus, né? Mas o domingo é um dia que tem mais um diferencial. Por ser um dia que está todo mundo de folga, né? Então é um dia muito abençoado. Hoje também é um dia abençoado. Está uma segunda-feira, está chuvosa. Como vocês viram aí, eu nem sei se o áudio vai ficar bom. Se esse vídeo for pro ar, é porque o áudio está bom. Se não for, né? Se não, eu vou saber. Mas é isso aí, meus irmãos. Esse dia Deus mandou na palavra, uma palavra muito abençoada falando sobre sabedoria e o que nós pedimos para Deus. Eu achei muito interessante. E eu vou trazer aqui para vocês esse assunto. E assim, não vou... Eu não vou remendar a palavra, nada. Só vou trazer o assunto para vocês entenderem o porquê que eu gostei. Todos nós pedimos coisa para Deus sempre, né? Nós queremos, queremos e queremos. Não tem um que não queira. Nós, às vezes, fazemos a nossa oração mais pedindo do que agradecendo. Tem que ser o contrário. Nós devemos mais agradecer a Deus. Só que todos nós temos o direito de pedir para Deus alguma coisa, porque nós somos filhos de Deus. Só que assim, a forma que nós pedimos, nós acabamos exigindo muitas das vezes que Deus faça do jeitinho que nós queremos. Foi exatamente isso que Deus mandou na palavra. Porque uma criança, vamos supor, nós somos pais, né? Uma criança, quando ela quer... Já está tarde já, ela quer ir brincar na rua. Mãe, eu quero brincar. É o desejo da criança. Se ela for brincar naquele momento, vai ser a coisa mais feliz da vida dela, naquele dia, naquele exato momento. Ela quer, ele quer, a criança quer brincar. Mas o pai, como sabe, como sabe, né? Do perigo que é uma criança brincar, tarde ou anoitecendo, anoitecendo, carros que vêm na rua. Outros perigos mais, como os pais já sabem, eles negam para o filho, porque tem uma visão ampla. A criança não sabe o que é uma velocidade de um carro, ela não sabe o que é um perigo, um assalto, enfim. Ela não tem essa noção. O pai, a mãe já tem, já sabe, já. Então, por isso, ele evita, não deixa o filho brincar. Aí, o que o filho faz? Chora, esperneia, vai dormir bravo com o pai, né? E o pai fica feliz por ter conseguido segurar seu filho, proteger do perigo. Porque aquilo lá era bom para o filho, ele divertir. Mas para o pai, naquele horário, não era nada bom. Era um perigo, o filho estaria exposto ao perigo. Então, assim, somos nós. Por isso que Deus não dá tudo o que nós pedimos. Tem coisas que nós pedimos para Deus que aos nossos olhos é bom. Aos nossos olhos é perfeito. Se Deus te der o que você quer hoje, você vai ser a pessoa mais feliz da sua vida. Hoje, se acontecer. só que tem pedidos nossos que aos nossos olhos é bom. Mas os olhos de Deus não são. Deus sabe que vai te prejudicar se você alcançar aquilo que você quer. Porque o que você quer, você não vê o perigo que pode acontecer se você alcançar aquilo. Então, às vezes, nós fazemos pedido para Deus, nós não vemos as consequências de que se aquilo acontecer. Tem muita gente que perde a sua alma por causa de um pedido de alguma coisa que quis. Aquilo ali que a pessoa quis, que era bom para ela, foi bom no primeiro dia, mas chegou um determinado momento que aquilo ali fez com que a pessoa se transformasse e ela acabou pecando, acabou caindo num erro grave e irreparável. Então, é isso que acontece. Quando nós for pedir alguma coisa para Deus, nós devemos ter sabedoria no pedir. A melhor forma de pedir para Deus é dizendo assim, Senhor, Tu sabes o meu desejo, mas eu fico feliz com o que Tu me der, porque eu sei que a Sua escolha é bem melhor que a minha. Porque o que Tu escolher para mim é bom para a minha alma e eu não vou perecer com as escolhas de Deus. Com as nossas escolhas, de repente, nós podemos pedir alguma coisa que não vai ser bom para a nossa alma. Irmãos, vocês entenderam o conceito de tudo isso que eu trouxe aqui para vocês? O conceito de tudo isso, irmãos, é a gente ter sabedoria, ter entendimento e ter paciência. Se você está esperando alguma coisa de Deus e já passou um bom tempo e você se irrita com isso, de repente, o que você está precisando, o que você está querendo, não é tão útil para você assim. Não adianta você ficar bravo, você espernear como eu falei da criança. Ela vai chorar, mas lá na frente ela vai entender o que os pais vê além. Olha o que dirá nosso Deus, irmãos. Nosso Deus sabe o que é bom para a nossa alma, Ele sabe o que nos fortalece, o que nos purifica, Ele sabe o que nos santifica. Então, por isso, irmãos, às vezes nós choramos, desce lágrimas nos nossos olhos por alguma coisa e ficamos até bravos com Deus, olha só, porque nós não recebemos alguma coisa. Nós vemos o da direita prosperar, da esquerda, e nós não. Ficamos bravos, Deus não me ama, assim por diante. Irmãos, é justamente por Deus te amar que Ele está te poupando de um prejuízo lá na frente. A mesma coisa é o pai, como eu falei para vocês. O pai, o filho chorou, pode chorar, pode se pernear, mas o importante é que Ele não vai perecer. O importante é que perigo nenhum acontecerá com Ele por causa de que está debaixo dos cuidados do pai. A mesma coisa é nós, debaixo dos cuidados de Deus. Então, nessa reflexão que eu trouxe para vocês, é assim, nós, quando eu dei o exemplo de nossos filhos, nós estamos no papel de pai, só que quando é Deus, nós estamos no papel de filhos. Nós, no papel de filhos, nós choramos, nós queremos, não sabemos pedir, mas Deus sabe o que é melhor para a nossa alma, o que é melhor para a nossa vida, tá certo? Se está demorando algo na sua vida, tenha paciência, não reclame, não murmure, apenas entenda o querer e a vontade de Deus, tá certo? É sinal que Deus te ama sim, nunca diga que Deus não te ama, que Deus não ouve essa oração, Ele ouve sim, ouve sim. Ouvir é uma coisa, atender é outra, porque às vezes Ele não atende um pedido nosso, porque aquele pedido não é bom para o nosso futuro, é bom só para o dia. Tem muita gente trocando as coisas de Deus por um dia, é por apenas um dia, troca, graça, por um dia de prazer, um dia de diversão, um dia, entendeu? A hora que Deus dá para nós, é uma água que mata a sede, né? O mundo dá uma água que você toma hoje, amanhã você tem sede de novo, mas o que Deus dá para nós, a graça, é... nós não temos vontade de beber outra água, né? Então, irmãos, Deus abençoe grandemente a você que ouviu essa belíssima reflexão, né? Aqui eu trouxe como reflexão, mas ontem foi parte da exortação da palavra que serviu de grande alegria para nós, e ficamos maravilhados com a forma que Deus falou com a igreja ontem. Bom, por isso que vale a pena a gente estar sempre congregando, sempre ouvindo a voz de Deus, sempre louvando, servindo a Deus, andar sempre nos caminhos do Senhor, que Ele sempre mostra para nós o que é bom e o que não é bom para nós, sempre está nos protegendo, não saia jamais debaixo das asas do nosso Deus, Ele nos protege, Ele nos fortalece, Ele nos purifica, Ele nos ajuda e nos faz um vencedor. Tá certo, meus irmãos? Irmãos, Deus abençoe grandemente, espero que você tenha, que você tenha recebido com muita alegria esse vídeo de hoje, tá certo? A paz de Deus com todos e nos veremos nos próximos vídeos. Fique com Deus. Amém. 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 Obrigado.